Mareada aí, muita maré Muita maré Ó, ei Fica ligado e quando vim a cheia vai levar o peixe embora Porque tem pouca gente na rede A cheia vem aqui, ó Então tá Fica ligado quando vim a ressaca Não, não Ó, ei Ó, ei Já bota a canão pela debaixo da rede A batera Por lá, né, ó Passa por lá, né Lá, mas faça lá, lá pelo canto, lá na frente da canone Lá pela frente da canone É, lá vem lá Vai lá, vai sair lá, vai sair lá, ó Passar por lá debaixo da rede Lá, mas pra canoa Ó, que é o Adel Ó, que é o Adel Sai da frente aí, pô Vai lá, ó Vai lá, ó Vai lá, ó O que é isso? O que é isso?